Se você não quer mais saber de mim Não me procure mais falando de amor Dizendo que me ame está apaixonado Que é só meu seu amor No outro dia se me vê na rua Parece que esquecemos o nome de amor Todo mundo tem um jeito de amar Se eu não sou perfeito pra você Prometo não vou mais te procurar Me vou dizer que amo você Acho que eu não vou segurar O velho vai ligar pra você Mas ele vai te convidar Mas eu não vou sair Pra gente namorar Pra se divertir E no outro dia carinho Vem ligar pra mim Só divertir Eu vou te convidar Mas eu não vou sair Pra gente namorar Vem se divertir E no outro dia carinho Vem ligar pra mim Carlinhos com o outro visor Só liga depois de uma vez Que você não quer mais saber de mim Não me procure mais falando de amor Dizendo que me ame está apaixonado Que é só meu seu amor O outro dia se me vê na rua Parece que esqueceu a nossa noite a dia E no outro dia tem um jeito de amar Olha o carinho não é perfeito pra você Não me procure mais te procurar Nem vou dizer que amo você Acho que eu não vou segurar Eu vou ligar pra você Mas eu não vou te convidar Mas eu não vou sair Pra gente namorar Ou se divertir E no outro dia você vem ligar pra mim E no outro dia você vem